Diga-te a Rody Diga-te a Rody Diga-te a Rody Que todos estão mortos Eu crevi na infundidão Me condenaram à prisão Tenham em plena refusão E se arrependeram Diga-te a Rody Diga-te a Rody Diga-te a Rody Que todos estão mortos O meu chamado ele vem Pra ela não há mais ninguém Os braços ele tem de alguém Vai despedaçar Diga-te a Rody 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 Gente, olha no chão por causa de cobra também. O Denis, o Gleito, o Pedro, o Mário, você deve conhecer ele já. Esse aparelho na minha mão aqui, ó. A gente tem que colocar a presença, tá? Tentar um ice plant aqui já. Você viu, mano? Sim. Pensando bem claro que isso aqui não é uma pronte, nós viemos com o Mário aqui pra conhecer o casarão, conhecer a história. E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eu acho que eu escutei uma voz aqui dentro Eu vou apagar a lanterna Eu vou esticar o aparelho Você quer falar de novo? O que que fez esse barulho? Não foi nenhum dos vocês? Não Não escutaram? Você tava lá bem a ouvir Foi você que fez esse barulho? Você é o dono da casa? Eu vou avançar Eu vou avançar o aparelho agora Pra eu ver Baixinho Um, um 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 o o pessoal falou aqui dentro ou é alguém passar na estrada? pode ficar o que você vê de um cuidado eu falei que tem uns palmas no meio de baixo da lâmpada certo pode chegar aqui perto de nós Como eu falei Já parei na minha mão aqui Está detectando você Olha, voz É som É som Cadê, mano? O que? Não era som não? Não era? Não era o pessoal cantando Não era som não, aí ó, cadê? Fala assim, hummm Hummm Você viu? Escutei, irmão Escutei Não tem mais nada não Eu achei quieto também, desculpa, parei aqui Faz de novo esse barulho que você fez Não, 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 sim, eu vi Só que tem voz aqui dentro, mano Nesse aí, também? Pedro, bate foto lá, Pedro Pira a câmera pra lá, beijo Da terra, Pedro Não, 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 aonde ele falou, filho Aonde ele falou, pai Se você quiser se materializar Aqui na frente nossa Pode chegar aqui Se quiser fechar a janela Também, fica à vontade Se quiser bater alguma coisa O sensor está dentro do bolso do Pedro Você escutou a voz? É, sim Eu queria muito conversar com você aqui O Mário me escutou aqui As pessoas entram aqui Como eu sou Sempre que a energia Usamos que a energia Não pense em nós como invasores, não Que a gente vê a gente como mensageiros Se quiser conversar, falar alguma coisa Se quiser pelos aparelhos mandar uma mensagem Fica à vontade Pessoal, o sensor de presença apagou ali Tá Você tem um cômodo preferido aqui Para mostrar para nós? Passou aqui por mim Passou? Passou Mas é o lado aqui Você falou Estalou ali Você viu? Mas passou por trás Você fez só Ah, então foi isso que eu ouvi Eu tô com a perna bamba Eu tô com a perna bamba Você tá perto de mim aqui? Ficou, irmão? Não é nada assim A perna me ficou meio Meio assim Meio, sabe? Parece que bateu um pé de gelo Nossa, irmão Não ficou não O que? O que é isso? O que é, Pinto? O que é, Pinto? Só não entra não Irmão, tá aparecendo não? Tá aparecendo não? Ficou dois Ouviu? Você ouviu? Eu ouvi também agora Estralou ali naquele quarto Pode fazer um barulho mais alto aqui, ó Se quiser comunicar por batido também Ficar à vontade Só não vou poder bater forte aqui, ó Tipo assim, ó Se você quiser falar assim, ó Você bate uma Pra não, ó Você pode usar duas, ó Pode ser? Não, tô pregando, sério Tchau, tchau Tchau, tchau Tá bem tranquilo, né? Mais, tá bem? Tô, tá bem Mano, mas fica tranquilo Só não faz isso não, tá? Só Ó Tá funcionando aqui, tá? Tá ligado aqui a térmica Será que não me tem, tá ligado Tá partindo Não, 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 não se mexe, não se mexe Mano, eu não tenho certeza Eu acho que passou Passou um negócio frio, mano Por trás deles, cara Quase certeza pra você Passou Tá ligado Pode chegar aqui perto de mim Aqui, ó Quem é você que tá aqui dentro? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Pode ser materializado na nossa frente aqui, ó Pode chegar aqui, ó É o quarto ali que você quer que a gente vá? Ah, mano Vou te falar um negócio pra vocês Fica só meio ligeiro nesse Porque aquela Estrada na linha Ó, instalou de novo o telhado Pedrinho, sai daí Instalou mesmo Escuta aí, mano Cuidado, gente Mário Oi Oi Sai a casa Calma Por que? Sai a casa O que você escutou? Mário Não, não, Pedro Calma, calma Porque... Não, não É certo O que que ele falou? O que que você escutou? Mário sai O que? Mário sai Por que que você tá tirando o Mário? Por que que você tá falando com o Mário Sai da casa? E nós ficamos aqui dentro? O Mário não vai sair, não Ele vai ficar com o Mário aqui, ó Por que que você tá falando comigo? O que foi isso, hein? Boa noite Mano Continua, mano Mano Passamos outro prédio aqui dentro, cara Passou? Passou Coisas Coisas O que que esse bucho preto que passou aqui agora? Quem vem? Quem vem? Eu vou me apresentar pra você, ó Meu nome é Gleice Aqui tem o Joselir Como falou? O Pedro João Paulo E o Mário Você conhece alguém? Que está aqui? É Eu amo Eu amo Você ama quem? Respiração Respiração, mano Quem é que você ama? Júlia 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 ou Júlia? Não quero Não quero Por que você ama essa pessoa? Por que que ela foi sua? E onde é que ela está? Aonde é que ela está? Aonde é que ela está? Algum? Algum mapa? Solou o Paulo Deixa eu te perguntar uma coisa Agora há pouco você usou algum adjetivo aí pra xingar uma mulher? Quer falar de novo? O que que sua mulher fez pra você? O que que foi que sua mulher te fez? O que que foi que sua mulher te fez? É Primeiro Pode falar o primeiro Vem? 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 Vem, vem Vem? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Empregado Empregado? Vem, vem É, ele que está por volta aqui no Cavarão? Vem, vem Qual que é o seu propósito com o Mario? Atenção de estranho? É. Atenção de estranho. Hoje nós somos os estranhos aqui. O Mario já veio aqui. Os pontinhos que eu não gosto de parar aqui, não dá mais, mano? Aqui, João. Não, porque... Olha o gelato batendo aqui. É, tá dando um ar. Nossa, eu cheguei perto de ser, ele me deu até uma pontura, mano. Fecha o olho, né, só. Não, 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 não. Nossa, deu até uma pontura para ser, mano. Você tá aqui perto dele? Quatro vezes. Quatro vezes. O que você quer com ele? Precisa de algo? Sai daqui. Falou, sai daqui? Falou. Cuidado. É, falou sai daqui pra ele. Você quer... Mano. Foge. Mano. Falou, foge. Não, mas o jeito que falou, foge. Falou, foge. Foge. Você quer que nós se retire daqui? E aí. Pera aí de mais tarde. Não, 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 não. Não se mexe, não se mexe. Pera aí. O que você quer com a gente? O que é que eu vou parei aqui, né? Você vê? A minha esquerda aqui, ó. Deixa eu pegar o game mesmo. O que é que eu... Mano, tinha um negócio ali, ó. Tinha um negócio ali, João? Sim, eu vi que deu reflexo mesmo. Tá com medo, João? João, sei se eu não tenho. Tá com medo ou não? Deixa eu ver o que eu acessa. Tá com medo ou não? Só do João, só do João. Não, o Mara tá de medo. Na hora que tava no escuro, naquela janela, eu vi a formação de um rosto. Naquelas folhas ali. É você que tentou se materializar naquela janela? Aquele. Aquele. Me responde. Se eu tiver errado, você me corrija. Foi você que apareceu pra mim ali naquela janela? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Você falou antes? Passa. Você fez. Passa. É... Você... Pra quem que foi esse estilo? Não. Pra quem que você xingou desse jeito? Pra quem que foi esse estilo? Pra quem que foi esse estilo? Pra quem que foi esse estilo? Você tá ofendido com a presença nossa aqui? Então, se você nos pedir pra sair, nós vamos sair agora. Mas antes, me tira uma dúvida. Puxou eu que tá. Puxou eu que dá. Puxou eu que, mano. Mano, puxou eu. Eu não sei, eu não sei. Ah, Joe, não falta as costas, Joe. Meu Deus do céu, mano. Que isso? Vamos embora. Foi você que agrediu o meu amigo? É mais, só se agredir, só se agredir, só se agredir, só se agredir. Só se agredir, só se agredir. Não, eu quero ficar aqui, mano. Mano, puta rouba do Joe, mano. Sujou, mano? Nossa, Joe do céu. Me responde mais uma coisa. Sujou muito, mano? Mano, puxou com tudo pra trás, mano. Eu vi ele, cara. Você falou ir pro carro? Não, eu vi. Joe, mascou? Mascou, né? Nossa, eu vi, ele puxou assim, o Joe saiu do chão pra trás, cara. Que bom que você viu, mano. Eu vi, cara, eu vi. Segura a câmera aqui, mano. Você quer que a gente vá embora desse local? Ele falou comigo, cara. O que que você quer comigo? Desafogo? Desafogo? O que que você quer comigo? Ó, você tá rindo por quê? Por que você riu? O que que tem ali naquele quarto? Pode saber por que que você tá rindo? Você riu de mim? Bem aqui? Entra aqui dentro. Nossa, mano. Se você quiser entrar aqui dentro... Falou isso mesmo. Você quer que eu entre aí dentro? Na casa. Tá bom, eu mesmo? Não. Não, você já agrediu nós. Por que que a gente voltaria lá? Cara, eu entro com o segura, tá bom? Não, volta não, Vinicius. Vê isso, vê isso, vê isso. Vê que não. Você tá aí? Eu tô aqui. É, tô aqui, você viu? Falou. Você tá aí, eu tô aqui, ó. Vem aqui falar comigo. Vem me tirar daqui? Vem me tirar daqui. Vem me tirar daqui. Não viu isso? Você tá na onde? É o seguinte, essa rodovia é a que liga Taubaté ao Batuba, é a famosa Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, isso mesmo. Pessoal, é no local onde pra muitos leva, né, o local, vamos dizer para isso, que é nosso querido Batuba, mas infelizmente devido a imprudência de muitos, é um local de muitos acidentes. Eu já presenciei vários, tenho certeza que vocês também. Então assim, família, vamos aqui fazer um Spirit Box com bastante atenção. a gente vai aqui sossegado devagarzinho e vamos ver se a gente consegue uma comunicação nessa rodovia, mano. Com certeza. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Boa noite. 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 Você estava Subindo ou descendo Do litoral? Descendo faz tempo Qualquer um dos dois Serviço aqui Tá, vou perguntar novamente Você estava subindo ou descendo? Alguma coisa No corpo Quebradinho? Mas você capotou o carro Você estava de carro De moto Ou até mesmo a pé Conta um pouco do que O que realmente aconteceu com você lá Estamos em frente a uma cidade Bem conhecida aqui Você sabe o nome dessa cidade? Você era daqui De onde você é? Tem várias cidades aqui Ao redor Qual que é o nome seu? Qual que é o nome seu? Você estava sozinha no dia do acidente? Isso Falou o ônibus não Eu não sentia buzinada de ônibus Isso que eu ia falar Isso é pior, mano Pior Então tinha bastante gente com você Isso mesmo? Você lembra quantas pessoas perderam a vida? Só que eu sou daquela espada Acidente de ônibus Acidente de ônibus Acidente de ônibus aqui já teve? Mano Tem Mas acho que foi mais Tem que depois Eu vou procurar saber Lá embaixo Eu sei que teve Quantas pessoas perderam a vida com você? 5 de serpente Acidente? Bom, você viu ali o trator E queda de barreira? Será? Lâmina Era de lâmina? É É a chuvarada aqui Ah, fica castigando, né, mano? Nossa, que voz fria, mano Nossa, que voz fria, sim Você era... Qual cidade? Você não falou pra gente Você era alguma turista? Nós todos? É Você tem que estranho ver essa rodovia de sossego, né, Mano? É Essa rodovia é muito bem sinalizada As pessoas abusam, é isso? Socorro Ou Socorro Eles aproveitam que é bem sinalizado Pra poder realmente Aposar a pessoa Quantos acidentes Aconteciam aqui? Se falaram muitos Você que tá se comunicando Nós podemos fazer algo por você? Respeito Olha, nós respeitamos e muito Vocês Então a gente pode tentar te ajudar Descer a serra? É Pode ser a serra Você quer ir pra onde? Qual o seu destino? Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Caramba Já é outra pessoa Você que tá subindo Você pode falar o seu nome? Por favor, fala o seu nome pra nós Ah, mentira Vá risada Vá risada Não, vários sangues Quer falar o seu nome? Pensa Que jeito Espírito Espírito Vamos lá, meu amigo Pode conversar aqui com nós O que aconteceu com você? Ah não, quer te apagar Puto apagado Ah, querendo tomar cuidado Ah, o pessoal Você não quer falar? Opa Tá bom, se você não quer falar Então dá espaço pra outra pessoa Então, queira falar alguma coisa Pode ser? Pode Então, caramba Então agradeço pela comunicação E peço pra que venha outro espírito que tenha um recado pra dar pra alguém Tem algum outro espírito? Quer comunicar aqui comigo? Não Mano, vocês repararam? Não, vai indo, peraí Vai comunicando Pode ser Então, se apresente-se pra mim Eu acho que nós estamos com uma caroneira, mano Tem uma moça aí Tem uma moça aí Ela não quer conversar, mano Mas ela tá junto Faz tempo que ela tá respondendo bem Assim, coadjuvante ali Ela bem... Ela responde Aqui dentro Falou? Deixa eu falar Deixa eu falar Dentro Dentro Ó É essa, mano? Mano, não sei se é a mesma, cara Mas tá tendo uma certa coesão Quem que é essa menina que tá aqui no carro? Quem que é a menina? Fala o seu nome pra nós Ela já falou umas duas vezes que ela não quer conversar Mas você pode só se apresentar pra gente o seu nome Ela 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 Eu não ia responder Ela Caralho Moça, você é da onde? Qual que é a sua cidade? Fala de cozinha Sei lá Meio cozinha de freio O que que aconteceu com você, moça? Fala em mim Não entendi Fala de novo, por favor Mas nem entendi Você quer repetir pra mim? Pode se concentrar E falar o seu nome Tá feliz lá? Fala de novo Interessante Tá, mas a sua vida foi ceifada por sua culpa ou de terceiro? Falou o seu José dos Campos, cara São José dos Campos, falou mesmo Quem saiu a sua vida? Foi realmente um acidente? Realmente? Tá, gente Realmente foi um acidente? Aqui, pode sentar Pode sentar Realmente foi um acidente? Você bateu no que? Eu entendi que você bateu em algo Viu? Falou mais cedo Batindo uma árvore, mano Cara, repetiu, mano Falou certinho Falou, mano, batindo uma árvore, mano Sinto muito por isso Ou melhor, nós sentimos muito por isso Você estava sozinha? Olhei Tinha mais gente que você? Tinha mais gente que você? Parece que ela falou assim, eu dirigia Ó, nós não vamos Para o lado de São José Nós vamos para a Guara etiquetar Pode parar ali Tá com a gente, mano? Mas tá mesmo, eu falei para você Eu sabia, eu estou escutando essa menina Tinha alguém respondendo o Gleison Essa menina está respondendo assim, baixinho, toda hora Então vamos deixar você na estrada ali na frente Pode ser? Mas o que será que ela quer fazer? Essa carona do avião para a gente Mano A gente chegar até algum lugar Pode perguntar, eu não perco, isso é de algum destino Qual que é a sua intenção com essa carona? A gente não liga Pode falar para a gente Então não tem como a gente te levar para a sua casa No hospital, a parte da sua casa Que é realmente muito contrário Igreja Igreja Eu falei isso, mas é igreja Ó, fala o seu nome então Fica mais fácil para a gente fazer algo por você Vamos lá Pode chegar Sem problema nenhum Vamos conversar Você quer uma oração? Frente Frente? Não é? Não é? Alguma igreja O que tem a frente da gente? Quem é? Que nossa Tem 25 O que é que rolou? Carro Descober É Alguma coisa Mas espera aí Você está Você está nos alertando De algo que pode acontecer Ou o carro seu descoberou e bateu na árvore? Bateu na árvore e a gente já entendeu Morte Você anda nessa rodovia de carona? Carona Da onde a gente pegou você até lá na beira da estrada Estou tentando bater Ou não? Quê? Você se sente abandonado, é isso? Certeza Certeza Por que você se sente abandonado? A menina não parou para ajudar ela É O socorro demorou para chegar para você, é isso? É Com certeza Você acha que você... Eu telefonei Ah, falou? Falou Se fosse mais rápido Você acha que você teria alguma chance? Mas é claro Caramba Puxa vida Mas é Você sabe que esse local aqui também É É um pouco longe, né? Ó Nós vamos finalizar Mas nós vamos fazer uma oração para te encaminhar Você não tem mais que ficar na estrada Ficar vagando pelos carros Tá bom? A energia sua está sendo pouco sentido aqui com a gente Você tem uma mensagem final antes da gente desligar? Família É Nós vamos Pelo que tudo está indicando Nós vamos tentar A investigação, né, Joe? Isso Agora há pouco o Joe Escutou alguns gritos Ficou uns gritos no meio do mato, né? Mário Não há casas por aqui, correto? Não há casas Confira que eu também sei que não tem Mas não tem, né, mano? Não tem E você escutou também? Eu tenho Então, vamos, gente É Eu achei até legal o que o Joe falou Assim, que a gente vai ter que precisar atenção nisso Parece que não dá Não quer que a gente grave aqui Não dá certo as coisas Então, assim, ó Foco na investigação E foca aí no Purvão Algo realmente vai se atrapalhar a investigação Não há seguida Sou o João Paulo, ó Josenir Gleison Pedro Mário Queríamos conversar com essa entidade Que está vagando Que está nesse ponto da estrada Ela se materializa para as pessoas Pedro Pedro Faz favor Cadê as bolinhas? Tem duas aqui, mano Pedro Põe uma Mais ou menos ali, ó Perto do carro E fica de olho, né, mano? É Se vir em carro, vai É, pode ir mais popular do carro Pedro Queria muito Abrir um canal De comunicação com você Com o mundo espiritual Com esse outro plano Você está se materializando Aqui na estrada Você está perdido aqui? É isso? Rela nas bolinhas Que eu pus na estrada Para mim Para a gente mesmo Conta para a gente Um pouquinho O que está acontecendo Se faz presente Rela nas bolinhas Para mim Esse aqui, ó Precisa que você chegue Perto dele, ó Você viu O que a bolinha faz? É, João Ó Obrigado Agradeço Então eu vou guardar Esse aqui Eu vou ser um pouco Direto Não fica com Mano Porra, mano Ei, ei Ei Escuta o segredo É a segunda vez Que dá ele, ó Paga as mantenas Isso é só o Jô, mano Meu coitinho vermelho Se eu medir a temperatura, tá? Tá Você vai conversar com a gente? Quem que está gritando Na mata aí? Meu Deus do céu Isso aí Foi foda, mano Irmão Tá gritando no meio da mata, irmão É, eu gritei uma mulher, irmão É, eu gritei uma mulher mesmo Irmão Fazer os pitboxes Vamos fazer Faz de chapa, mano Boa noite O Token falou Boa noite Primeiro eu gostaria de saber Com qual entidade A gente está conversando aqui agora Nesse momento Se seria uma entidade Obsessora Ou uma entidade perdida Falou eu Certo Você quer se apresentar Pra nós? Meio de mafo Meio de mafo A gente está ouvindo gritos No meio do mafo Você sabe dizer pra gente Quem é que está gritando? Parece gritos de mulheres Como se tivesse Entidade na mata, né? É, ele não falou isso Foi Mas qual que é essa entidade Que está na mata? Ela tem nome? Mais gente Mais gente Agora a pouco Ele falou alguma coisa no plural Que eu ainda não estou lembrando Mais gente O que você quer dizer É isso que você quer dizer? É uma procissão? É isso que você quer dizer? É uma procissão? É uma procissão? Mas deixa eu fazer uma pergunta Ficamos sabendo Sobre uma noiva Que é vista Nesse local aqui Houve alguma coisa com ela? Pra ela ficar aqui Nesse lugar? Foi uma procissão minha Ou você ignorizou A condição dela? É uma procissão minha Eu quis dizer isso Você não gostava dela? Foi um ponto de os germeiros Quem é que é Bernadette? Eu fiquei aí de enreira, João Era um ponto fina O que que tem a Bernadette? Falou ciúmes aí Mano, esse mesmo ponto vermelho apareceu agora lá no meio do moco Ah mano, vou pagar a lanterna aqui, João Paga, Duque, não existe alguém, pode ter alguém aí que está caminhando de longe É, foi uma pergunta, acho que não vai ouvir A vela da profissão Entendeu o que eu falei? Olha isso Estamos sendo observados então, pelas entidades que estão na mata Então ela pode aparecer aqui pra gente Vou ouvir aqui falar com nós Nossa, falou de uma igreja, né? Uma igreja, alguma coisa assim Isso Vocês estão em profissão? É isso mesmo? É uma profissão? De repente De repente Acho que foi de repente Foi de repente Porque tinha falado o meu primeiro nome Aquela hora que falou Bernadette? Isso Esse ponto vermelho Você pode esclarecer pra gente Você pode esclarecer pra gente o que é? É São olhos De alguma coisa nos vigiando O que eu acho agora mais difícil De novo mano O que foi? O que é 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 Você tá pegando um cavalo? Parecia mais ou menos como se fosse um cavalo galopando Eu tô ouvindo barulho do mato Vamos ligar de novo aqui Mas, essa estrada guarda de mistério Sabemos que há mais coisas aqui Tá Fechou? Padre, né? Padre Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Quem quiser participar dessa procissão Eu posso participar dela ou não? Irmão, se eu pegar aqui uma mulher Falando um negócio único do brilho Que eu posso ser um padre também? Pode ser Pode ser também Aqui ó Vocês tem esse barulho também? Foi ele mano? Mostra Encontro? Encontrar você é onde? Fala pra mim que eu tô indo ao seu encontro Me aponte um lado Onde você está? Vem pra cá, Pedrinho O que quer ir sozinho não? Meu pai Meu pai Venha Venha Ó Somos telespectadores aqui ó Já vemos a presença que anda aqui Já vemos a presença que anda aqui Já vemos a procissão que passa aqui Já vemos a procissão que passa aqui Vem na nossa direção Agora se você quiser curvar até você Eu deixei uma bolinha aí na frente ó Toca nela pra mim Quer tocar na bolinha? Tá aí na frente aí ó Tá perto do mato aí ó Tá perto do mato aí ó O que foi? Dois travos 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 O carro acabou aí, mano. Tinha apagado, mano? Tinha apagado Perguntei, você está presente em cima do carro? Ou dentro do carro? Ou pelo jeito você está dentro porque o carro se mexeu ou você sopou nela? Ou pior, você está tentando abrir o carro para ir embora com a gente, é isso? É você a noiva? Qual é a sua intenção? Você tentou entrar dentro do carro do Gleison? O carro no qual a gente veio hoje? Aí, ó Caramba, mano Pegando aí, João? Estou Caramba É isso, então? Pô, esse carro No seu pensamento É o carro para levar você no seu casamento Faz um barulho dentro do carro para a gente, então? Se você realmente quer uma carona, faz um barulho para mim Então, se você sente mais facilidade, pode acender a bolinha mesmo Mas, fe... É? Um barulho na frente, mano Pegado? Uhum Mano, duas coisas Tá? O senhor está filmando ali? É, estou filmando para cá O que é isso? Não sei, você viu a luz de dentro do seu carro desligou? Eu vi isso, Pedrinho, mas eu não tinha certeza, o painel do seu carro acendeu, mano. Não, o painel dele desligou. Desligou. Desligou, né? Foi na hora. Eu vi a mesma coisa. Mano, será que eu tava focando aqui no certo que pegou, mano? Pô, foi alguém falar pra fazer um barulho, eu manifestar no carro, o painel do carro me desligou. Aquela... Deixa eu fazer uma... Ô, Grace, a bolinha vai cair, mano. É o seguinte, não, abre a porta, mano, do seu carro. Isso. Então, óbvio que ela ia acender, né? Isso. Deixa aberto agora. Deixa aberto, deixa aberto. Fico. Tá. Ó, eu peço pra você, ó, que se retire dentro do carro, tá? Nós vamos fazer uma oração pra te encaminhar. Isso aqui também não é local pra você ficar. Mas nós também não somos o destino seu. Não somos nós que vamos levar você. Sai aqui pra fora pra gente conversar, por gentileza. Mano, foi perfeito. Falou da manifestação. Desligou ali, não foi eu, Mário? Exatamente. Você pode sair aqui fora aqui, se quiser fechar a porta. Agradeço. Desligou ali, não foi. Desligou ali, não foi. O que é isso? Não deu tempo, irmão Filma? Não, agora estou Pessoal, a gente acabou de desligar Ah, é lá, 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 agora peguei aqui de novo Você ia apontar para a rua ficar lá, né? Eu ia falar lá, mano Quem que vai lá? Vai ter que ir lá, mano Vai ter que ir lá Hã? Não, não, eu queria que você não ficasse perto do seu carro, mano Eu vou lá então É o Pedro ou o Mário? Se vocês querem que eu vá eu vou, mano Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Pedro, vai tentar ficar para o lado de cá, tá? Tá Mário, vem cá, irmão Fica ali para mim, por favor, irmão Vamos abrir um... Olha lá, gente Ela está acendendo lá na frente, ó Vai, Pedro, vai aí, irmão Qualquer coisa que avisa, Pedro Vocês não trouxeram o... O detector de presença? Qual o detector? Não tem Não tem, estragou Não precisa arrumar outra, Joe Isso Fechou, irmão Pedro, qualquer coisa... Tá Pedro Conversa aí com ele Tá Tá acendendo, Pedro Acendeu Acendeu Criador, irmão Mário Oi Cadê você? O quê? Cara Eu vi uma silhueta negra atrás do Mário ali, meu irmão O que é? Criador, irmão Meu louco Isso, Joe Sai de perto do carro Você que está atrás do Mário, ó Encosta nessa bolinha em cima do carro para mim Tem que ir perto aqui Mano, deu um flecha Não sei quem que virou na perna lá, meu irmão Montou ele, mano Pedro Oi Tudo aí? Tá Tá Vou pedir para você Que não siga a gente na hora de ir embora Lindo 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 Leva a bolinha Pode deixar aí Por favor Caramba, mano Deu um flecha Não vi de certo Tinha para dizer, mano Obrigado, mano Nós precisamos de um ponto Para a gente continuar a comunicação Você quer fazer um barulho na onde você quer para a gente Ou quer acender a bolinha lá Ou essa bolinha aqui A gente continua fazendo aqui mesmo O Pedro pediu para fazer uma ponte ali embaixo Quer fazer barulho lá? O carro fez barulho, João O carro fez barulho, mano O carro fez barulho, mano Esse barulho foi no carro? Foi no carro Você é louco, mano Você quer alguma coisa aí? Você quer alguma coisa aí? Você quer alguma coisa aí? Acende a bolinha Vamos lá Não sei se vocês estão sentindo Uai, tá ficando pesado aqui, meu irmão Tá Eu tô com dor de cabeça, mano Eu não quero de temperatura Tô com dor de cabeça Olha lá a bolinha, irmão Jesus, foi eu falar, ó E olha que a gente tá bem distante da bolinha Mas ele tá espreitando, cara Eu não sei porquê, mano Será que é por isso que ela quer ir embora? Mas você viu que uma presinha chamou ela de... Olha lá, olha lá Mano Uma presinha chamou ela de patética, né, mano E ela tá vagando aqui Quem que é você que tá aí no fundo, ó? Vem pra cá Se essa coisa que tá aí no fundo É a mesma coisa que eles viram que tem olhos vermelhos Deu alguma manifestação, ó Acendo a bolinha É o que eu tô falando Tá pesado, cara Ah Olha lá, tá acendendo Tá acendendo Vocês acenderam? Olha lá, mano Tá vendo? Esses negócios que vocês viram de olho vermelho É alguma coisa que tá rodando por aqui Mano, eu acho que é mais negócio A gente continuar os pitbox, mano Pode ser, João Vai Um beijo, olha lá Pé Olha Vamos tentar agora uma última comunicação com você Aí você pode se identificar Falar o que você quiser Qual o objetivo da sua presença aqui ainda? No ar? Tem algo que você queira fazer aqui, né? Você será à venda? Tem algo que você queira fazer aqui, né? Você será à venda? O que você quer aqui ainda? Fica assustando as pessoas Abolim, João Pode chegar aqui, perto da gente Não quero Por que você não quer chegar perto de nós? A gente tá vendo muito a sua manifestação na bolinha Vamos lá, chega aqui Acende ela novamente pra mim Eu quero que você converse comigo aqui Aqui é mais fácil a gente conversar O que você fez? Não Jó, cara, eu não gosto que nele Júlia Júlia? Quem que é Júlia? Pode ser que seja um pingo, cara Júlia, mãe Olha aqui João Você não gostou de mim não, hein? Olha lá, olha a bolinha Aí, respondeu certo, tá bom? Eu fiz alguma coisa que você não gostou Ficou chateado comigo? Peraí Você falou uma de Júlia agora pra mim Quem que é essa Júlia? Mano Bateu em carro Mano, vem Mas acendeu, Pedro? Mano Mas bateu Tem barulho? Tem barulho Fez barulho Mano, tá foda o seu carro, Pedro Mano Eu escrevo aonde que foi Certei que foi no gabinete Tá lá no carro? Nossa, a bolinha Não para aqui, ó Bolinha, bolinha, bolinha Ô, você quer enganar a gente? Então, vai, agora O que foi, mano? O que foi isso, mano? A bolinha, a bolinha, a bolinha A bolinha, a bolinha A bolinha, a bolinha A bolinha A bolinha A bolinha A bolinha, João Tá rodando nós Tá rodando aqui no meio Você não viu? Eu não vi, irmão Tá virando pra lá Tá de costa, João Tá de costa Por favor, apaga um pouquinho, mano Aí, ó Tá tudo escuro Passa de novo Passa de Ceará Branca Aparece novo Sumam 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 Puta, Pedro Isso é loucura, gente Isso é loucura Mara, ela vem por trás Estrada Santa Falou aqui, João A estrada é santa Essa bola branca Que passa aqui Ela é algo É algo relacionado A procissão Quero que você saia do meu carro Tá bom? Tá bom? Tá bom? Seu lugar não é junto com a gente aqui As vezes Não é nem por mal Que você queira entrar no carro Pra ir embora Mas saiba que não tem essa necessidade Vá embora pro caminho da luz Entenda que aqui não é mais seu lugar Você tá bem? Estou ouvindo Estou ouvindo? Estou ouvindo Vivo? Estou ouvindo? Ou vivo ou ouvindo, né? Sim As vezes As vezes Uma certa Ingenuidade Nossa A gente quer fazer o trabalho mais difícil Quando não é preciso Precisa entrar no carro Entenda que você quer Não vai dar o carro Ele não é necessário Pra você fazer O que você precisa Não vai dar o carro Porque você vai começar no carro Atender Isso É Não vai dar o carro Em Não vai dar o carro Em Não vai dar o carro É Isso A gente quer Entenda É Isso É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL